Então meus amores, para começar a fazer essa brinjela refugada maravilhosa, eu vou precisar de pouquíssimo ingrediente, meus amores. Olha que brinjela mais linda. Afastar um pouquinho a câmera aqui. Olha que coisa linda, meus amores. Olha esse aqui, olha o tamanho. Meus amores, e orgânica, você acredita? Então meus amores, eu piquei a brinjela em pedaços assim, desse tamanho, mas aí vocês podem picar do tamanho que vocês quiserem e vocês gostarem. Então meus amores, eu piquei dentro da água, porque ela vai soltando uma cor bem escura. Dá para vocês verem, ela vai soltando uma cor bem escura. Eu fiz a minha também, mas caso vocês não gostarem e quiserem tirar a casca, também pode. Já piquei a cebola, eu quero, eu piquei ela desse tamanho, porque eu gosto de sentir os pedacinhos, tá? E o tomate também eu não cortei tão pequenininho também não. Eu vou começar a refogar aqui e já volto. Meus amores, eu lavei a brinjela, escorri aquela água, enxaguei ela bem enxaguada. Agora eu vou refogar ela, tá? Coloquei a panela aqui para esquentar, meus amores. Pasta de alho e já vou colocar minha cebola também, meus amores. Meus amores, que cheiro! Que delícia que tá isso aqui, meus amores. O cheiro tá maravilhoso! Aí, meus amores, eu também já vou pegar, já vou colocar o meu colorau aqui também, ó. Vou colocar uma pontinha assim, só para dar um... uma corzinha que eu gosto. Aí, quando isso, vai dando uma murchada aqui na cebola, tá? E vai refogando essa cebola aqui também com alho, né? Meus amores, essa brinjela fica maravilhosa, fica uma delícia! Olha como tá ficando aqui, meus amores. Tá vendo? Agora, meus amores, eu também já pego e já coloco o meu tomate aqui dentro também. Já vou refogando tudo isso aqui. Meus amores, se vocês quiserem colocar tomate sem pele e sem semente, pode. Mas eu, como eu quero aproveitar tudo do tomate, é, eu quero aproveitar a semente, a casquinha dele, tudo. Aí, eu não tiro não, tá? Agora, eu vou deixar refogando aqui um pouquinho. Meus amores, eu comecei a fazer aqui, a panela não vai caber. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar também, meus amores, um pouquinho assim do meu sazon. Então, o que que acontece, meus amores? A brinjela, ela começa a soltar água, tá? Aí, vocês não precisam colocar água, não precisa ficar com medo, não vai queimar. Vocês mantêm com fogo bem baixinho, não deixa com fogo alto, meus amores. Por vocês deixarem, vai queimar, tá? Vou acabar de mexer aqui, vou tampar e vou deixar ela cozinhar. Meus amores, como criança não vai comer, eu coloquei aqui, ó, uns pedacinhos de pimenta, dedo de moça, tá? Meus amores, a brinjela praticamente tá pronta, ó. Eu coloquei um pouco de cheiro verde, vou mexer aqui. Meus amores, o cheiro, que delícia esse cheiro, meus amores. Olha que coisa linda, olha no fundo. Olha, ó, fica um levemente, bem pouquinho caldo, ó. Mas isso aqui, se vocês não quiser com esse caldinho, é só vocês deixar secar mais um pouco. Ele seca tudo esse caldo, praticamente tudo o caldo. Olha que coisa linda, meus amores. Olha isso. Isso aqui. Meus amores, é muito bom, muito gostoso. Vou montar um pratinho aqui e já vou mostrar pra vocês. Meus amores, olha que coisa mais linda. Olha que coisa linda, linda, linda. Meus amores, comi com arrozinho branco. Maravilhoso. Vou experimentar aqui, viu, meus amores? Pra mostrar pra vocês que ficou bom ou não. Meus amores, vamos experimentar essa delícia. Super quente. Meus amores, eu comeria ele assim, sem arroz, sem feijão, sem nada. É muito bom. Olha. Meus amores, é maravilhoso demais. Você pode comer ele gelado, quente. Meus amores, vocês podem colocar na tapoé e congelar pra hora que vocês quiserem. É só pôr na tapoézinha, tampar. E depois, meus amores, pôr no congelador. E toda hora que vocês quiserem comer, é só vocês tirar e esquentar no micro-ondas. Ou na panela mesmo, no fogão, não tem problema nenhum, tá? Sabe aquela sensação que você não quer parar de comer? É o que eu tô sentindo, meus amores. Meus amores, fica com Deus. Até a próxima, se o Senhor Jesus nos conceder. Meus amores, ó. Beijo. Tchau. Obrigado.